Opa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rei Pirata, mais um episódio maravilhoso. Como vocês podem ver pelo título, pela... Pela também eu não sei, mas pelo título e pelo vídeo agora que eu comecei, eu não estou no mundo 2. Não sei se é assim ou se tem onde. Não lembro. Ah, mundo 2. É mais chique assim mesmo. Mundo 2 aqui é com Game Pass. Pera. Eu irei pegar... Tentarei, irei não. Tentarei pegar todos os itens boladão. Eu já vim com esse barco aqui, Zika. Eu sei que ali pro meu já não tem nada. Eu já vou direto sem enrolação nenhuma. Pra primeira ilha. A ira... Eita, ira. Ira. A primeira ilha do deserto. Onde tem o chapéu de espadachim, que ele melhora... Acho que é 10%. Acho que é 10%. Se eu não me engano, é 10% de... Desse negocinho aqui, ó. De espada. Melhor 10% disso. Aí, como é que eu vou... Não, eu não sei se é disso. É, mas é tipo melhor 10% pra espadachim. Mais fácil assim. Eu sou novato também nessas coisas. Não sou nem espadachim. Eu não... Eita. Falando agora que eu não sou espadachim, eu não sei se eu consigo pegar, né? Se eu não sou espadachim... Mas nós tentamos mesmo assim. Nós vivemos a vida num tryhard. Vocês vêm aqui, descem aqui, ó. Pega aqui. Provavelmente vocês já sabem disso. É, eu não consigo pegar. Então só cai aqui, mete o pé. Ai. Mas comentem aí também qual a forma de eu pegar. Do que eu fazer. Pra não vir aqui à toa. Deixa eu mostrar porque eu apanhava antigamente pra esses bonecos. Ó. Eu ia falar que era só um tapa, mas é dois. Não me faz mal nenhum, não. A próxima ilha que eu não tô lembrando agora é a... É Skype. É Skype? É a ilha das nuvens lá. A casa das ilhas lá. Vamos embora. Sem enrolação. Troquinha do Fifa. Vou logo no meu barquinho Zika. É... Eu percebi, como eu posso dizer... Que nenhum dos vídeos... Eu deixei de pegar uma Venom. Eu peço desculpa. Eu não percebi realmente. Eu tava muito... A cabeça voando. Então eu não vi. É, eu peço perdão, né? Não fazer o quê? Não tenho o que fazer mais. Eu sei que nessa ilha do lado da... Da Skypeia. Eu vou falar Skypeia. Onde eu acho que tem um Enel. Acho que é o Enel que é o cabinha lá. Quando chegar eu mostro pra vocês. Ele vem de um Anel. Ele melhora... Não, não lembro o que ele melhora agora. Ai. Simbora. Ah. A fruta do Enel. É o... Anel do Enel. Caraca. Anel do Enel. É complicado, viu? É... Melhora 10% da fruta do Diablo. Acho que é isso. Eu não sei se é qualquer fruta. Ou se é especificadamente essa. Pode ser que não saia. Que é isso? Se eu não me engano também. Tá nessa segunda ilha ali. Sinceramente. Eu acho que tá compensando mais eu nadar. Do que pegar um barco, viu? Que ou demora. Aí já já chega. Sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Aos poucos. De pouco em pouco. A gente chega lá. De poucos em pouco. É de poucos. Tá certo. Pensei que eu tava falando errado. Aqui, ó. Eu quero tentar pegar todos os itens raros. Eu sei que eu já tenho três. Eu só não lembro quais sonhos. Quais sonhos, é? Quais são os. Eu sei que eu tenho o chapéu do sope. Eu tenho aquele negocinho... Taca... Taca gosminha... Aquela gosma... Por que esse não... A cor da gosma. A gosma verde. Esse é a cor verde. Como é possível esquecer verde? Deixa eu ir pra ali. Que eu não vou conseguir subir direto, não. Eu já nem arriscar. Aqui... Ih, eu usé errado. Aqui... Aqui já vou... Aqui dá. Aqui já dá pra ir direto. Aqui, tá ali em cima. Venha pra mim, ó. Aqui, ó. Você fala com ele. Se eu não me engano, é 50 mil. 50 a 500. Nossa senhora. Quer me deixar pobre. Ah, eu tenho. Então, eu comprei. Então, meu... Nossa! Ó, fica até mais bonito. Pode falar. Nossa senhora. Sem enrolação. Já deixa eu ir logo pro próximo. Cadê o barquinho? Pô, mas eu fiquei chave, viu? É... Eu já falei. Não foi aquela melhor. Então, não precisa. Deixa eu ver pra onde é que eu vou. O resto é só o bote. Então, não sei, certo? Ó, vou pra aquela. A ilha do... É a ilha da marinha. Não. Ah, eu sei que o que tem lá é a capa da marinha. Não sei se é a ilha da... É a ilha da marinha, né? É, deve ser a ilha da marinha. Vou tentar pegar a capa da marinha. Essa... Essa realmente eu não sei o que faz. Peço que comentem isso. Eu não entendi. É... Eu pedi no comentário. Ou cabeça... Acabei esquecendo de ir pedindo no começo do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Pra me ajudar. Pra dar aquela fortalecida. Deixa eu ir logo pegar aqui. O ruim é que tem a chance de não dropar, né? Nossa... Isso é o ruim. É o confio que dropa. Confio... Confio e não desconfio. Embora o ruim tá muito lento. Será que eu vou tentar ver se eu consigo bugar a... A Buda pra ficar voando com ela. É... Vocês viram... Ô... Se vocês não viram isso aí no vídeo passado, assistam. Assiste o completo. Vocês vão entender o que eu quis dizer. Pronto. Já tô chegando aqui. Que momento de chegar aqui e achar que não é essa? Mas já tô indo. Mas já tá encostando aqui mesmo. Acho que não vou encostar e chegar o barco até lá, não. Vou cansar se eu chegar até lá. Eu vou dar um drift aqui pra não parar ele torto. Tcham... Pronto. Já deu. Já tá bom. Deixa eu desativar esse negócio que é... A... O anel do Enel. Acho que agora não seja... Será que vai ter aqui? Ah, tá aqui ele ainda. Ih, deixa eu derrotar logo ele. Eu marquei ele e drop. É... E não dropou... Uhul. É, não tem o que fazer. Eu... Provavelmente daqui pro final do vídeo eu consiga pegar ele. Aí, se eu conseguir pegar, eu só vou aparecer e fazer catear. Peguei. Aí, deixa eu já ir pro próximo, né? Porque pra ficar enrolando não dá. Deixa eu ver qual ele é mais próximo. Agora eu vou pegar... Ah, eu já vou naquela dali da frente. Onde é que tem o boss mais poderoso. A última ilha do primeiro mundo. Eu vou logo nela. E a outra é a prisão. A prisão, não lembro pra onde fica. Isso é o que me complica ali. É o vulcão, não é o vulcão. Caraca. Eu acho que é ali. Sério? Eu acho que é ali? Eu acho que é pra lá que fica, ó. Tomara que seja. Não sei. Mas eu vou chegar nessa daqui. Nessa daqui eu não conseguia derrotar o boss. Eu acho que agora eu consigo. Tô bem mais fortão, né? Já tô no segundo mundo. Não é possível. Não consigo. Ah, tem um outro... Outra terrinha aqui. Mas eu não vou passar direto. Porque eu não preciso disso, não. Uhul. Não vou passar direto, não. Pera aí que eu lembrei onde é isso, ó. Que ilha é essa? É a ilha do... Bug. O palá... Palácio. Palhaço. Deixa eu... Eu sei que aqui tem um baúzinho zika. Deixa eu pegar ele. Ah, dinheiro que não... Não deixa faltar. Pronto. Caraca, esse baú foi fajuta, viu? Mas tá bom. É dinheiro, é dinheiro. Embora. Próxima ilha em direção. Aqui nós não segura... Não. Nós se segura... Não se segura. Pronto. Regi. Nossa, ô que cabeça, viu? Era do lado da... Da ilha do deserto. Eu fui lá embaixo pra voltar agora. Ó, acho que é ali mesmo, viu? A ilha do... A ilha... É, a ilha do... Esqueci. Ah, a prisão. É a ilha da prisão? Eu acho que pode ser chamada ilha da prisão. Mas ia ficar mais bonito só prisão, né? Mas pode ser a ilha da prisão. Eu tô chegando a... Essa daqui eu não sei qual o nome dela. Quando chegar eu descubro. Aparece lá em cima mesmo, né? Uau. Eu falei que ia testar pra ver se a Buda voava e nem testei ainda. Mas chegando nessa eu tô de certeza. Não vou deixar passar em nenhum momento. Cadê? Ai, que demora. Tá, tchau. Ai, finalmente eu já tô chegando aqui. Vamos, vamos. Enrolação. Eu não vou nem pegar a missão. Vou direto logo nele. Hum... Vou pegar a missão sim. Pra não me arrepender, né? Eu tô aqui mesmo. Não vai fazer falta. Cadê? É o ciborgue. Pronto. Vem, robôzão. Vem. Vê se peito o pai. Ah, o pai agora também tem tamanho. Eu não lembro se ele era grande. É, ele era grande sim. Deixa eu me transformar. Cá, tchau. Cabum. Aqui. Vem embora. Vem. Peito o pai. E... Não aguenta, hein? Joga ali. Peita, viu? Ele é forte ainda. Bem forte, na verdade. Mas não peita do mesmo jeito. Enquanto não me acerta, não peita. Caraca, que peito, viu? Tá fedido. Ai, deixa derrotar logo. Que é isso, véi? Eu acho que eu vou usar alguma bilha da Buda, viu? Se deixar. Ah, não vai precisar, não. Vou usar direto só no soquinho mesmo. Vem. Tamble. Tamble. O cara querendo me tacar pra fora. Tamble. Soquei no ar ainda. É que nós é brabo. É, ele também não dropou nada, véi. Ai. Esses botes que ficam demorando pra dropar. Que agonia. Deixa eu já ir logo pra prisão. E eu desativei a Buda e falei que ia testar, né? Cadê? Onde é a prisão? É pra ali. Deixa eu ver se vai. Ih, não tá confando não, viu? Buggy. Vou nadando mesmo. Tô nem aí. Vou lá buscar o barco. Tá lá do outro lado. Ainda assim eu chego já já. Cheguei. Sem compromisso. Sem mistério. Eu já estou aqui. Pera aí. Deixa eu voar. Ih, não voa tanto não, viu? Mas foi o suficiente. O suficiente já basta. O suficiente do suficiente. Será que ele derrotou lá dentro? Tomara que não, viu? Eu vou ficar triste. Ah, não. Ah, não. Não é possível. Eu não consegui. Eu só consegui o anel. O anel do anel. Acho que é assim que fala. Ah, velho. Ah, entrar em combate. Vai peitar o pai. Ah, não peita, moleque. Não peita. Eu tô forte. Vem. Vem. Você também não era amigo dele? Você era amigo dele que eu sei. Bora. Briga de Buda pra Buda. Bora ver qual peito é mais. Ih, não resistiu. Não resistiu. Eu falei. Eu tô bolado. Tô trincadaço. Mas como eu só consegui essa? Quando eu pegar o resto. O resto não, né? O resto é demais. Quando eu pegar o... Pra menos mais alguma. Eu volto. Ó, já tô aqui, ó. Já tô na... Na ilha da marinha. Cadê o bote? Tá aqui. Eu fui nas outras ilhas. Fiquei muito, muito tempo lá. E eu acabei não conseguindo. E ele é minha última esperança. É ele ou ele? Por favor, dropa-me. Please. Não. Mas eu mostrei... Ó, eu mostrei... Pera aí. Deixa eu tirar essa música. Eu mostrei todos pra vocês. Todos que tem pra mostrar, pelo menos. Eu acho. Eu sei que o... O chapéu do Soap. Você tem que... Se não me engano, é matar três players. Mais o quê? É matar três players. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar, pelo menos, a capa, né? Pra não ter vindo totalmente à toa aqui. Uma coisa pra garantir, né? Porque... Não vou conseguir garantir tudo. Ah, aliás. Se eu esquecer alguma coisa, pode comentar, viu? Se eu esquecer de... Alguma fruta... Alguma fruta? E de algum local, alguma coisa assim. Pode comentar, que eu estarei lendo. Peço desculpa também, porque eu realmente tentei. Eu tô há muito tempo tentando achar... Achar não, né? Conseguir esses itens. Só que eu não consigo. Só consegui esse, realmente. Peço desculpas. Só que se eu... Não lançar assim. Se eu não postar assim. Se eu seguir com 100 vídeos. Então... É, não tem muito o que fazer. Eu só peço desculpa, mas... A capa eu consigo. Ou não. Eu consigo. 30 segundos. Pronto, já tô... Ah, essa música de novo. Pronto, já tô aqui. Já coloquei meu jogo em inglês. É... Outra coisa. Se vocês souberem o porquê eu não consegui pegar... Certinho a espada do... Ah... É, a espada não. O chapéu. Do espadachim. Comentem aí o que é preciso pra eu fazer. Pra eu pegar. Eu pego e mostro pra vocês que eu peguei tudo. Aqui. Pronto. Aqui é a capítia. Ué. E cadê meu outro? Deve ter ido pro baú, né? Já tô com a capa aqui. Deve ter ido pro baú. Se eu tirar, ficou. Coloquei, é. Eu acho... Não sei se vai ser tão boa. Mas é bom ter ela por enquanto. Vai me satisfazer, pelo menos. Eu... Deixa eu ver se uma coisa... Será que eu consigo pilotar esse... Negócio nesse tamanho? É, não consigo. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. É... Peço desculpa novamente. Pelo... Tudo que aconteceu. Mas eu realmente... Eu prometo que eu tentei. Eu mostrarei pra vocês ao decorrer do vídeo. Que eu tô... Tô pegando. Que eu... Eu vou realmente ir atrás. Vou buscar. Só que nesse vídeo em específico. Eu não vou conseguir pegar tudo. Então, eu consigo pegar a capa. Eu já tenho o chapéu do Yusoup. Eu peguei o... Eu peguei o anel do Enel. É... Agora aprendi. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.